Então minha gente, hoje eu vou fazer o banco extensor em casa, pra coxa, tá bom? Vou improvisar aqui um banco extensor, vai ser bem seguro, entendeu? Não vai ter perigo não, ó. Tem essa minha cadeira aqui, ó, essa cadeira aqui é bem segura, é uma cadeira de cadeira, tá bom? Aí, em cima dessa cadeira, eu vou colocar aqui um sofá, ó. Ó, isso aqui, ó, tem lugar que chama ele de puff, né, tem lugar que chama de poltronazinha, é um sofazinho aí, vou colocar aqui, tá bom? Não tem perigo nenhum de virar, de cair, coisa do tipo. Essa daqui, ó, tem 5kg ela, ó. Aí, quando você estiver fazendo essa aqui, é bem interessante que a gente coloque o pezinho, aí na hora que a gente sobe, é bem interessante que a gente tente também, é, controlar a nossa respiração, porque quando a gente tá treinando, a gente não controla a respiração, a gente cansa mais, entendeu? Tipo, se a gente não souber, é, controlar a respiração, a gente cansa mais, a gente se afadiga mais, a gente para antes da hora. Ó, a posição aí, ó. Viu? Tipo, tá seguro, não cai não. Aí, quando for fazer, tem que ser um... Se você tiver um lugar melhor que o meu, perfeito, entendeu? Eu tô fazendo do jeito que eu achei que é melhor pra mim, pra o negócio não cair, entendeu? Não virar. Cara, eu vou lhe dizer, envelhecer é a coisa mais chata que tem, né? De verdade, ninguém quer envelhecer, não. Eu não quero, entendeu? Mas, quando a gente envelhece, é, que a gente se cuida, né? É, sal, davelmente, a gente se cuida. Eu acho que não é tão chato, não. Vamos lá. Vou colocar aqui esse peso. Aí, eu sentei aqui, né? Você tá vendo, ó. Vou colocar o pezinho, a cadeleira. Viu? Tem que ser um... Vou cansar esse musculozinho aqui, que tá bem preguiçozão, você tá vendo, né? Ó. Eu vou lá colocar os dois. Agora, assim, eu vou fazer melhor. Essa caneleira aqui, é uma caneleira que... Foi comprada na OLX. Ela é... Uma caneleira que ela... Pesa 5kg. Ok, vamos lá. Ó. Eu vou fazer primeiro esse aqui, ó. É muito importante usar as mãos pra fazer o apoio também. Porque se você fizer assim, com os braços... Ó. Quando a gente tá fazendo algum exercício físico, a gente tem que se concentrar no músculo. Porque, tipo, não adianta aí um salavão com o doido. Um, dois, três, quatro. E daí, se você não tiver sentindo um músculo, não vai adiantar de nada. Tem que sentir um músculo, entendeu? Ó. Vou começar. Pera lá. Vou tentar fazer aqui com... Vou tentar pegar aqui com o outro ângulo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, 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 tchau. Esse aqui é o mais, mas é pra aquecer. Pro outro. Uma boiadinha, ele dá uma... Tipo, ele vem, ó. Ó. Eu peço pra ele vir, ele vem, ó. Peço pra ele aparecer, ele aparece. Ó. Esse aqui, ó. Viu? Ó. Pronto. Já deu uma aquecida nos dois. Agora eu vou... Vai. Pronto. 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 Agora eu vou aguentar. Isso dói um pouco. Aí, agora eu vou esperar só um tempinho, aí eu vou de novo. Só que agora eu não vou com o extensor, só de um e depois eu vou pro outro. Aí agora eu vou normal. Ó, vou mostrar aqui um negócio. Quando eu faço esse exercício, você pode ver que o músculo, ele dá uma boiadinha, ele dá uma... Tipo, ele vem, ó. Ó, eu peço pra ele vir, ele vem, ó. Peço pra ele aparecer, ele aparece. Ó, esse aqui, ó. Viu? Ó. E isso é bom que ele tá reagindo. Isso dói. A diferença de malhar em casa e treinar na academia, que eu vou te falar, é que em casa tem que ter força de vontade, determinação, você saber onde você quer chegar. Porque você treinar na academia, querendo ou não, você tem uma cobrança com você mesmo. Tem o horário, você já pagou, né? Você não quer perder dinheiro. E também quando chega na academia, você não quer ficar por baixo, né? Você vê as pessoas ali com um corpo bonito, você vê ali homens, né? Bem treinado, mulher bem treinada. Então, você olha pra que você não quer ficar pra trás. Então, na academia, querendo ou não, tem um estímulo bem grande, na verdade. Entendeu? E é isso, já em casa é um negócio que você tem que ter força de vontade, você tem que ter determinação acima de tudo. E porque em casa é só você, você não tá se mostrando pra ninguém, você não tá se aparecendo pra ninguém. Porque tem muita gente que vai pra academia e o estímulo dela é outras pessoas. Entendeu? O estímulo da pessoa é outras pessoas. Porque, tipo, em casa, morga, na academia, corre, falta furar a esteira, falta pegar todos os aparelhos e jogar pra cima. Mas em casa, fica assim. Então, tem que ter, em primeiro lugar, colocar na mente, entendeu? Tem que ter determinação, tem que ter muita determinação pra você saber o que você quer, onde que você quer que o seu corpo chegue. E aí, olha, eu vou lhe dizer. Se você me perguntar se eu já treinei na academia, já, e eu treinava junto com uma amiga, que... Às vezes eu chamava ela, tipo assim, amiga, hoje é final de semana, vamos fazer um desagachamento lá no quintal da tua casa. A gente chegava pra fazer o desagachamento, a gente chegava pra fazer o extensor em casa. E ela morgava. Já na academia, ela parecia o incrível Hulk. Entendeu? Chegava na academia, era energia, puxava ferro mesmo. Fazia de todos os exercícios que você pudesse imaginar, mais difícil que tinha. Mas quando era pra fazer em casa, ela não gostava porque ela falava, ah, eu me sinto sem energia, eu me sinto sem vontade. Na verdade, pessoas assim, se um dia a academia no mundo fechar, elas também param de se cuidar. Então você não tem que necessitar de ninguém, você tem que ir lá e querer fazer, entendeu? Entendeu? Vamos lá. Ó, essa aqui eu tô indo com o meu pé assim, ó. Ó, eu levanto, ó. O meu pé vem assim. Você tá vendo? Essa daqui eu vou fazer assim, ó. Com o pé um pouquinho aberto pros lados. Que vai pegar mais esse músculo aqui, ó. Tá bom? Ó, vamos lá. Ó. Pézinho tá um pouco assim pra lá, ó. Tá vendo que tá forçando bem aqui? Pézinho. 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 Ó, eu tô aqui, ó, no sofá. Aí eu vou sentar aqui, ó, na cabeceira do sofá. Amor, a gente tá com quanto tempo de treinando, amor? É um mês? A gente tá com um mês e dez dias com ele. Um mês e dez dias? É, minha gente, a gente tá treinando em casa um mês e dez dias, porque eu e meu esposo, a gente tava acima do peso, eu tava com uma barriga bem grandona e ele também. A gente já conseguiu perder em casa e a gente agora tá tentando perder ainda o que resta, pra gente buscar ali uma definição. Porque não é fácil, viu? Como eu já falei, tem que ter muita determinação, força de vontade. Porque na academia a gente vê que tem um estímulo, né? Já ouviu dizer o ditado que você mostra quem você é quando você está sozinho? Pois é. Aí, tipo, você tá sozinho em casa. Aí, tipo, pô, vou treinar? Nada me impede. Então, significa que você gosta de cuidar de você. Agora, tipo, ah, eu só treino quando eu vou pra academia. Quando eu tô em casa, eu fico comendo um monte de porcaria. Aí, não tem objetivo, né? Ó, gente, na beira do sofá. Ó. Ó, vou me concentrar nesse músculo. Você vai ver que ele vai começar a aparecer. Ó, vou pedir pra ele vir. Ó. Ó, vou pedir pra ele vir. Ó. Viu? Ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?